Tudo jóia? Estamos com mais um vídeo pra você, tá bom? Final de domingo, a gente gravando vídeos, podendo levar uma mensagem pra você. Quero deixar o Salmo 42, versículo 1, que diz assim como a coça, A ceia por água, a minha alma tem sede por ti, ó Deus meu. Que nessa tarde você possa sentir sede de Deus, tá bom? De estar na presença dEle, de poder ir em alguma igreja, para você poder ouvir a palavra do Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque o nome dEle enquanto está perto. Entregue a sua vida pro Senhor, entregue seus sonhos pro Senhor e comece a desfrutar da vida maravilhosa que o Senhor tem reservado por você. Aproveite meu filho, busque o Senhor enquanto você está vivo, ande na presença dEle, tá bom? Coloque a sua família diante do Senhor, coloque diante do Senhor tudo aquilo que preocupa você e viva a vida dentro dos planos de Deus. Viva a vida abundante que o Senhor tem pra sua vida. Que Deus te abençoe. Deixe um recadinho pra você, visite o nosso canal pr.danilonunes no Youtube, ok? Compartilhe com seus amigos, visite o nosso canal ali, dê o seu like, ok? Divulgue o nosso trabalho. O nosso desejo é abençoar a sua vida, abençoar a sua família e os sonhos que há no seu coração, ok? O nosso canal tem as maiores diversidades de mensagens. Todas elas eu fiz pensando em você. Deus abençoe. Até o próximo. Tchau, tchau.